Tô na vida aí, mas que decepção Até minha namorada me lascou na mão Vou mudar, vou crescer Vou jogar na mão Preciso disso, obrigado É, bicho Saia olhando, saia olhando, tira o olho por nós, tira Saia do céu, aí Encontre Te curando Zuma Arma aqui Mano, o Oman tá lá pro meio Pode plantar aí, pode plantar no B Plantar só, planta só Plantar lá o Oman Tá com 7 de vida Restam 30 segundos Cuidado, cuidado o base aí O Oman tá base Mercado Pra você Joga os dois aí Sombras viajando Roubando Ação no inimigo Aqui 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 Achei o bote no matar Cari sim, cari sim Ah Ah